Gente, eu tô ajudando a fazer a nossa casinha. E isso é muito bom, porque quando a gente ajuda, depois quando estiver pronta a gente lembra e pensa. Eu também ajudei a fazer. É super legal ajudar o marido a fazer as coisas. O que eu mando? Você põe massa. Massa? Com a pá, amor? Não, eu vou dando a gente. Ah, tá. Ah, o baldinho. Marca a celular até. Gente, é bem legal ajudar o marido. Assim a gente depois... Não vai pensar que a gente também não ajudou, né? Eu gosto. Sempre que a gente tá fazendo alguma coisa, eu gosto de ajudar. Isso faz muito bem.